Venda mais shows nesse período pós pandemia, nesse trâmite todo que está acontecendo de volta aos palcos da vida real. Como vender mais shows agora? Agora ficou mais difícil, o mercado musical está mais competitivo, a galera está mais bem preparada. E aí, como é que você está fazendo a sua agenda? Está conseguindo vender os shows ou está com dificuldades ainda? Bem-vindo aqui à Rocket Art Academy, eu sou a Anibeli, sou cantora, compositora, sou também empreendedora, especialista que está aqui trazendo para você novas oportunidades de ganhar dinheiro com música através dos estudos que nós fazemos na Rocket Art Academy. Se você chegou aqui, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like, comentar o que você está achando do conteúdo por aqui para que a gente torne cada vez mais o nosso conteúdo específico para você. A nossa ideia é ajudar o novo cenário musical a se desenvolver cada vez mais no Brasil e no mundo, é claro. Então vamos lá, como vender mais shows? Primeira coisa que você tem que entender, primeira coisa, venda, venda. Um músico é um eterno vendedor. Todos os dias um músico vende. Quando você fala assim para alguém, olha, vai lá no YouTube, escuta a minha música, vai lá no Spotify, escuta a minha música, você está falando para ela, vai lá e compra a minha música. Ela não está pagando, ela está pagando para a plataforma, mas a plataforma está pagando para você. Então você está vendendo. Alguns músicos possuem aversão a essa palavra, venda. Ah, eu não sou um bom vendedor, eu sou um bom pianista, sou um bom cantor, mas eu não sou um bom vendedor. Você que fala que não é um bom vendedor, uma boa vendedora, você está totalmente equivocado, porque o simples fato de pedir para que alguém escute a sua música é vender. Agora, se você está vendendo da maneira correta ou da maneira errada, aí a gente vai analisar pelo seu resultado. Como você sabe se você é um bom vendedor? Se você está com a agenda cheia agora, provavelmente você é um bom vendedor. Se você precisa implorar para um local te contratar, se você não tem ninguém que quer o seu serviço musical, então você ainda não é um bom vendedor. É aqui que você vai entender agora a diferença entre um músico que vende e um músico que não vende. Primeira coisa que eu vou falar agora para você assim, na cara. Talento. Talento é importante, fundamental, que você seja um bom instrumentista, um bom músico, um bom profissional. Isso é básico. Mas o talento não vende. O talento não vende. A coisa mais comum é encontrar artistas talentosos que não vendem. Você fala para ele, nossa, você é o melhor cantor dessa cidade. Quantos shows você faz no mês? Quantas músicas você já vendeu nos streamings da vida? Ah, não vende nada. Então, o talento não significa tudo. O talento é básico. Você quer ser um bom músico? Estude. Fato. Tenha uma boa técnica. Acabou. Isso é ponto final. Agora, a questão da venda, ela está atrelada a muitas coisas, como valores emocionais, valores musicais, o valor que você passa, o respeito que você passa para o seu contratante, para a sua audiência. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos vender show. Você quer encher a sua agenda, não quer? Então, eu também quero que você encha a sua agenda. Algumas estratégias que vão te ajudar na hora de fechar um show. Você chegou com um contratante, teve a sua oportunidade de falar com ele, com o seu cliente, seja ele um evento privado, um evento corporativo, seja um casamento, o que quer que seja, tá? Um pub, uma casa noturna. Você chegou no seu contratante, seja no mundo digital ou físico. Você tem que ter, tá? É uma regra. Tem que ter um portfólio adequado. O que é portfólio? É tudo que você fez na música até hoje. É um arquivo, é um material digital. Quer fazer físico? Também faça também. Tenha um portfólio bacana para mostrar para o seu contratante. Agregue valor para ele. Mostre que você é importante. Que você tem um trabalho profissional. Segunda coisa, como abordar o contratante? Não é chegar lá, olá, tudo bem? Gostaria da oportunidade de tocar no seu local aqui. Não é dessa maneira que funciona. Eu não contrataria um músico que me fala isso. Eu não contrataria. Eu chegaria de uma maneira diferente. Olá, sou tal pessoa, trabalho com música há tanto tempo. Estou aqui procurando novos parceiros para juntos fazermos essa retomada dos shows ao vivo nesse período pós-pandemia. E juntos trazermos cada vez mais pessoas para casa. Para consumirem o trabalho que eu faço com um músico, com a minha banda, com a minha equipe. Então perceba, o bar, o contratante, o cara que está casando, o cara que está fazendo aniversário, boldas, ele não quer só uma prestação de serviço. Ele quer um parceiro. Ele quer um parceiro. Um parceiro que vai fazer com que aquele dia seja especial. Aquele show seja especial. Às vezes você tem um portfólio maravilhoso, mas você não está vendendo show porque você não sabe como falar. Com o seu contratante. Você não entendeu quem é o seu contratante. Quem é ele? É uma casa noturna? É um casamento? É uma noiva? Se você está falando com um casamento, são pessoas que vão casar, né? A galera ali do ramo de casamento. É uma noiva, um noivo, um cerimonialista. Como que você fala com essa pessoa? É diferente. O casamento é a data mais importante na vida de um adulto. Ou dizem que é. Então você tem que falar com ela da maneira que você vai participar daquele dia. Você vai envolver as pessoas que estão ali. Vai tocar as músicas importantes para o casal. Vai vender da forma que o contratante entende. Se você está falando com a casa noturna, a casa noturna quer bagunça, quer a galera pulando, quer agitação, casa lotada. Então você vai falar da maneira que ele entenda. Perceba, vender shows, não tem como eu falar para você, segue isso aqui, manda essa mensagem que essa aqui é matadora, você vai vender. Eu não posso fazer isso. Os meus shows, eu preciso especificar a maneira de falar com o contratante. Eu preciso ter um portfólio para cada situação. O meu portfólio de casa noturna não serve para casamentos, que não serve para eventos corporativos. Existem portfólios específicos, existem abordagens específicas para falar com o contratante. Você quer vender mais shows? Conheça o seu contratante, tenha um portfólio adequado, agregue valor à sua imagem, agregue valor à sua apresentação musical. E o quarto ponto que eu quero falar para você, para a gente finalizar e você entender que é, sim, uma grande parte da sua obrigação, esse ponto aqui. Ah, músico não leva público. Está errado. Está errado aí. No passado, tudo bem, poderia acontecer. O músico é contratado pelo cliente, lá ele faz o serviço dele e vai embora e boa. Porque o restaurante já tem público, a casa noturna já tem público, o casamento já tem público. No casamento, posso até concordar. Você está indo lá para prestar um serviço para um evento que já existia. Você é só uma parte da equipe que está trabalhando ali, só uma parte. Agora, quando você é o centro das atenções, se eu falar, olha, hoje tem show da Anibeli, eu sou artista. Eu sou responsável por levar pessoas lá. Enquanto o músico ficar falando que a obrigação é da casa noturna, do pub, do restaurante, está errado. Porque se você for contratado para fazer ali uma recepção, algo aleatório, que você é só uma parcelinha da equipe, tudo bem. Não é sua obrigação levar público. Mas se é o seu nome que está em jogo, são as suas músicas. É você que tem que levar as pessoas. Eu não vou no show do Metallica porque eu sou legal. Eu vou porque eu gosto deles. Porque eles fazem com que eu vá. Agora, você tem que fazer o seu público e no seu show. Se você foi contratado com exclusividade, sim. É claro que não é obrigação do músico fazer um trabalho de divulgação se a casa em questão, o contratante em questão não for parceiro. Eu concordo, aí não é obrigação. O contratante tem que ser parceiro. Ele tem que investir na divulgação também. Ele tem que investir, ele tem que colocar dinheiro, tem que anunciar, fazer a sua propaganda, fazer uma bela arte, um belo flyer, um belo vídeo. Para que você tenha o material de divulgação. Agora, não adianta você falar assim também. Não, eu não levo público porque eu só toco. Então, tem algo errado. A pessoa não quer te ver. Ela é seu fã, mas ela não quer te ver. Esse é o quarto ponto. É o mais importante na hora de fechar um show. Um cliente feliz, um contratante feliz, vai falar para muitas outras pessoas contratarem o seu serviço. Um contratante infeliz vai falar mal do seu serviço. Ponto. É triste, mas é realidade. Então, você precisa acertar com o seu contratante, precisa acertar com o seu público, fazer os modelos, formatos de shows que agradam o seu público para que eles possam ir consumir. Uma vez, gente, que um músico tem público, ele tem tudo. Quem tem público, manda. Você chega na casa e fala assim, olha, eu quero tanto de cachê, eu quero tanto de portaria, eu quero isso, isso, isso. Mas eu garanto que eu trago aqui pelo menos 50, 100 pessoas, 10 pessoas, o que quer que seja. Quem tem público, tem cartas na manga. O contratante quer casa lotada, você quer casa lotada, todo mundo quer. Então, encontre contratantes parceiros, trabalhe esses pilares que eu passei para você agora e eu tenho certeza que a sua agenda, se tá as moscas, não vai ficar mais. Não se esqueça de fazer um trabalho digital coerente, eficiente e frequente. Não é só show presencial, show ao vivo. É também sim um trabalho de levar a galera do meio digital para a vida real. Isso é muito frequente, tá? Com artistas renomados, onde você consegue agregar um valor muito grande na internet e depois trazer para a vida real. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a vender mais shows nesse período de pós-pandemia. Não fica preocupado com a competitividade, com a concorrência, não fica se comparando com outros artistas. Não é isso que você precisa fazer. O que você precisa fazer é melhorar a sua estratégia de venda, organizar o seu portfólio e entender que você é, sim, responsável por levar pessoas no seu show, também atrelado a um parceiro que é o seu contratante. Eu espero que isso tenha te ajudado. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Aqui você encontra o melhor para a sua carreira musical. E logo, logo teremos também muitos temas profundos para conversar com você em momentos de live, ao vivo, onde você vai poder tirar as suas dúvidas. Por isso, se você gostou tanto assim da Rocket Art Academy, fica por aqui. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos que estão maravilhosos. Valeu e até a próxima! Tchau!